Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penha e Procurando Ideias, hoje eu trouxe aqui para vocês mais esse lindo projeto feito com muito amor e carinho, uma blusinha regata muito fácil, simples e rápida de fazer com ponto simples e bonito, fica um charme para usar com uma sainha, para usar com uma calça jeans, linda linda linda. Espero muito que vocês gostem de mais esse projeto, gasta pouquíssimo fio e que vocês façam bastante aí para vocês ou para vender. Não esqueçam de estar deixando um like para mim, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com seus amigos. Vamos lá ao vídeo. Para este projeto estarei usando o fio charme, mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem, tá bom gente? Isso aqui é só uma referência. Eu usei o fio vermelho, que é o 3402 e usei o fio rubi 3611. Queria fazer de uma cor só, mas infelizmente eu comprei, não visualizei que o fio estava diferente e acabei comprando um novelo de cada cor. Então, eu fiz assim, ficou muito bonito. E vou usar também a agulha de crochê 3mm, uma agulha de tapeceiro, um marcador, uma tesoura e uma fita métrica. Vamos dar início fazendo aqui a laçadinha inicial. Eu sempre falo para vocês que é tão fácil, né? Fazer esse ezinho aqui, né? Então, a gente faz aqui a laçadinha inicial e vamos fazer 13 correntinhas. 13 correntinhas feitas. Vamos dar a laçada na agulha, vamos pular 3 correntinhas. 1, 2, 3, e vamos na quarta correntinha e vamos fazer aqui um ponto alto. Ficamos assim com 2 pontos altos, porque as 3 correntinhas já correspondem a um ponto alto pra gente. Então, vamos fazer uma correntinha, vamos pular uma correntinha de base, vamos na próxima e vamos fazer um ponto alto. E vamos na próxima e vamos fazer outro ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação, laçada na agulha, pula uma de base e vamos fazer novamente um ponto alto. E na próxima e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular uma correntinha de base, vamos na próxima e vamos fazer um ponto alto. E aqui na última correntinha nós vamos fazer um ponto alto também. Tá vendo? Fica assim. Quatro grupinhos com dois pontos altos. Agora vamos subir aqui, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos virar, tá laçada na agulha e no próximo espacinho vamos fazer aqui dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha de separação e no próximo espacinho, um e mais um. Uma correntinha de separação, temos mais um espacinho aqui, vamos fazer uma e mais um. Vamos dar, fazer uma correntinha de separação e vamos encerrar como começamos aqui. Aqui nós fizemos quatro correntinhas, que três correntinhas correspondem a um ponto alto e uma a separação. Então, aqui nós já fizemos a separação e agora vamos aqui, olha, no último pontinho alto, olha, aqui tem dois, a gente vai aqui na correntinha e vamos fazer um pontinho alto. Então, ficamos começo e final igualzinho. Nós vamos continuar agora fazendo assim, vamos fazer três correntinhas, agora nós vamos, não, não começamos com quatro, começamos com três. Três correntinhas, vamos virar, essas três correntinhas já correspondem a um ponto alto, vamos virar e o espacinho tá aqui, olha. Então, aqui nós vamos fazer mais um ponto alto, porque um nós já acabamos de fazer. Essa carreira agora é exatamente igual a primeira. Aí, fazemos aqui uma correntinha e vamos fazer mais um grupinho aqui. Sempre com uma correntinha de separação, de um grupinho pro outro, vamos trabalhar até o último espacinho. Cheguei aqui ao final, tem que fazer dois pontinhos altos, porque, olha lá, a gente encerra com dois pontinhos altos. Então, fiz um no espacinho e o outro eu vou aqui na terceira correntinha e faço mais um. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro grupinhos igualmente na primeira. Aqui na segunda eu também fico com quatro, só que é um, dois, três. E o quarto, ele é dividido, é um pontinho alto aqui e outro aqui. A mesma contagem de pontos tem em todas as carreiras. Então, a próxima carreira vai ser igual a essa. Vamos começar fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas, porque três correspondem a um ponto alto e uma é a da separação. Vamos virar, vamos dar laçada na agulha, o espaço está aqui. Então, vamos fazer aqui um grupinho. Um, dois. Uma correntinha de separação e vamos trabalhar um grupinho em cada intervalinho desse. Exatamente igual a segunda carreira. Tô aqui no finalzinho. Tem três grupinhos e o quarto grupinho nessa carreira ele é separadinho. Um ponto alto fica aqui e o outro fica lá no finalzinho. Então, vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou aqui na terceira correntinha do grupinho de baixo e vou fazer aqui um pontinho alto. Então, iniciamos e encerramos igualmente. Agora, vamos dar continuidade fazendo três correntinhas, vamos virar, o espacinho está aqui, a gente vai formar o nosso grupinho aqui na pontinha. Exatamente igual a essa carreira. Então, agora nós vamos fazer do jeitinho que estamos fazendo até agora, um com quatro, um com três no meio e o quarto dividido, até atingirmos oito carreiras. Oito carreiras prontas. Temos aqui o início da nossa alça. Agora, a partir da próxima, a gente vai fazer um aumento. Então, agora eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, vou virar, vou dar laçada na agulha e vou fazer aqui o meu grupinho de ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui nesse mesmo espaço e vou fazer outro grupinho. Um, dois. Aí, eu já fiz um aumento. Agora, eu faço uma correntinha e vou trabalhar um grupinho em cada espacinho desse, separado por uma correntinha. Cheguei aqui no último, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro, vou fazer um aumento, tá? Que vai ser um aumento desse lado e um desse. Então, fiz o grupinho, toda vez que eu falo grupinho, são dois pontos altos. Aí, eu vou, faço a correntinha, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto e volto aqui agora no ponto alto, introduzo a agulha aqui na última correntinha e faço o meu segundo ponto alto. Aí, fica assim, olha, já começa a dar uma aberturinha pra cada lado. Agora, aqui na próxima carreira, eu não faço aumento. Aí, sigo a mesma ideia que a gente fez aqui no anterior. Vou fazer duas, três correntinhas, que é um ponto alto, e mais um de separação. Porque eu tenho um grupinho aqui, aí eu vou pra esse espaço aqui. Então, aqui nesse espaço, eu faço o meu grupinho com dois pontos altos. Faço uma correntinha e vou trabalhar agora um grupinho de dois pontos altos para cada espacinho, inclusive esse último aqui. Cheguei aqui ao final, vou encerrar como eu comecei, que é um ponto alto e uma correntinha. Então, eu faço aqui uma correntinha, dou laçada na agulha, vou aqui, ó, no segundo ponto alto, que é o ponto alto da beiradinha, na terceira correntinha, e faço um ponto alto. A regra aqui, quando não tem aumento, é a mesma aqui, ó, quando a gente faz o pontinho alto e começa com quatro correntinhas, tá bom? Não tem diferença. Agora, na próxima, vai ser aumento. Então, vai ser igualzinho essa daqui. Sendo que vai aumentar o número de grupinhos. Mas, a gente vai sempre começar assim, colocando dois em cada ponta, dois grupinhos em cada espaço, nas pontas. Então, vamos lá, vou fazer esse aqui com vocês, ó, vou subir. Uma, duas, três correntinhas, viro, vou aqui no intervalinho, faço um ponto alto. Então, fiz um grupinho, faço uma correntinha e volto no mesmo espaço e vou fazer mais um grupinho com dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha e agora, até chegar lá no finalzinho, vou trabalhar normalmente um grupinho em cada espaço, separado por uma correntinha. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fazer um aumento igual eu fiz aqui. Já fiz um grupinho, agora faço uma correntinha, volto no mesmo intervalinho e faço um ponto alto, dou laçada na agulha, vou na terceira correntinha e faço outro ponto alto. Então, encerrei, comecei como eu, encerrei e comecei exatamente igual. Aí, vocês notem que vai aumentando. Ó, nessa daqui onde teve aumento, tinha só dois grupinhos. Nessa daqui agora tem um, dois, três, quatro. Nós temos que obedecer quantos espacinhos tem pra gente fazer os grupinhos. Não tem erro. Então, vai ser uma carreira com aumento e outra carreira sem aumento. Quando fizer a carreira com aumento, eu vou falar que é um lequinho, tá vendo? Em cada ponta. Quando fizermos a carreira sem aumento, é exatamente igual essa ideia que fizemos até aqui. Tá bom? Então, agora, olha, eu subo aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas, porque não vai ter aumento. Então, é um ponto alto e uma correntinha de separação. Viro e vou fazer um grupinho em cada espacinho. Sempre dois pontos altos, uma correntinha de separação em cada espacinho. Quando chegar lá na frente, não tem aumento, né? Então, a gente faz aqui o nosso grupinho, faz uma correntinha e um pontinho alto fechando aqui, que é exatamente igual começamos. E vamos fazer assim por onze carreiras. A partir daqui onde começamos o aumento. Ó, no primeiro lequinho, a gente já conta. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro. Aí, até eu completar onze. Completando onze, eu paro. Fiz aqui as onze carreiras. Olha, eu coloquei o marcador aqui no primeiro, que a gente fez o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Se vocês estão seguindo o mesmo tamanho que eu, eu fiz um, terminei com a carreira aqui de aumento, um lequinho de cada lado. E ficaram dois, quatro, seis, oito, dez, doze grupinhos centrais, tá? Um lequinho aqui, outro aqui. E doze grupinhos. Então, aqui eu encerrei uma parte. Agora, eu vou fazer esse aqui, a parte da frente ou de trás, a gente escolhe, porque até esse momento é tudo igual. Então, eu fiz uma correntinha, cortei o fio e puxei. Agora, eu quero explicar pra vocês por que que eu fiz onze aqui. Eu fiz oito aqui, onze aqui. Porque eu queria alcançar aqui o tamanho da minha cava. Aqui é o decote, aqui é a cava. Os dois têm o mesmo tamanho. Eu fiquei aqui, minha cava de vinte e um centímetros, tá bom? Porque eu tô fazendo uma blusinha tamanho, então eu não quero que fique muito colado debaixo do braço. Então, eu alcancei aqui os vinte e um. Se caso vocês queiram fazer menor, termina antes, aí a cava vai ficar menor. Ou então, vocês continuam aqui e aqui façam menos. Por que? Vai suspender mais a blusinha e a cava vai ficar menor. Aqui seria uma boa sugestão. Ou então, olha, é mais uma sugestão. Você pode, por exemplo, aqui tem oito, eu diminui dois aqui e dois aqui. Entendeu? Pra diminuir na mesma proporção também. Agora, eu vou fazer a outra parte aqui. E a gente já vai fazer emendando aqui em cima. Comecei esse aqui desse lado, né? Olha, aqui é o lado esquerdo. E aí, eu vou começar do mesmo lado, que é pra eu começar... Essa carreirinha aqui tá do lado direito. Então, eu vou começar a primeira carreira aqui também do lado direito. Então, eu vou deixar esse fiozinho, vou botar ele pra cá pra eu trabalhar por cima dele, já arrematar, já entrelacei ele aqui. A pontinha dele ficou pra lá, daqui a pouco eu vou cortar. Então, eu vou começar aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma laçadinha aqui, pra não dar um nole. Eu vou dar uma laçadinha aqui na agulha. Olha, como se a gente fosse começar uma correntinha. Se quiser, você pode amarrar aqui também, tá? Não tem problema, não. Vou aqui no primeiro ponto alto. O que que eu faço? Eu não vou aqui na correntinha aqui, procurar onde foi que a gente fez a correntinha, não. Eu vou aqui, ó. No meio do meu ponto alto, ó. Introduzo a agulha aqui. Puxo o fio. Vou fazer aqui um ponto baixo, que corresponde a uma correntinha minha. Mais uma e mais uma. Então, já tenho aqui um ponto alto. Dou a laçada na agulha, eu vou novamente, ó. No segundo pontinho alto, introduzo a agulha dentro dele, ó. E vou fazer aqui, meu outro pontinho alto. Então, eu já tenho meu primeiro grupinho aqui. Esse fiozinho aqui vai ficar, porque eu tô começando aqui, pra eu poder fazer a contagem das minhas carreiras. Agora, eu faço uma correntinha, vou lá no outro pontinho alto, ó. Vou fazer aqui, dentro dele, mais um pontinho alto. Vou dar laçada, vou no outro, ó. Bem aqui dentro, e vou fazer outro pontinho alto. Vou fazer uma correntinha, vou fazer a mesma coisa aqui no próximo grupinho. Faço um ponto alto. No outro, eu também faço um ponto alto. Faço uma correntinha, e vou aqui pro último, ó. Esse fiozinho, ele já veio entrelaçado de lá, agora eu vou trabalhar aqui pra cima dele, e vou cortar. Aí, vou, ó, dentro do meu pontinho alto, e faço um ponto alto. E vou aqui no último, que é a correntinha, vou dentro da correntinha, ó. Vou pegar bem dentro da correntinha aqui, ó. E vou fazer meu pontinho alto também. Então, aqui nós iniciamos pra cá com quatro grupinhos, e estamos iniciando agora pra frente, ou pras costas, novamente com quatro grupinhos. Aqui eu corto esse fio, porque ele já tá bem arrematadinho. E agora, vamos seguir fazendo tudo que fizemos aqui. Vou fazer agora, uma, duas, três, quatro correntinhas. Três representam um ponto alto, e uma correntinha de separação. Vou virar, vou trabalhar nesse primeiro intervalinho, um grupinho. Um, dois. Faço uma correntinha, no próximo intervalo, um, dois. Uma correntinha, no próximo intervalo, um, dois. Uma correntinha, grupinho tá aqui, vou aqui na terceira correntinha, e faço, sempre pegando duas correntinhas, que é pra ficar firme. Embora a gente vá fazer, depois, um arrematezinho na nossa blusinha, né? Mas a gente pegando duas correntinhas, duas alcinhas aqui, sempre fica mais firme. Então, a gente encerra, e começa igualmente. Agora, eu subo na próxima, três correntinhas, viro, e vou aqui no intervalinho, faço mais um ponto alto, que eu já começo com um grupinho. Igual essa carreira primeira aqui. Faço uma correntinha, e vou fazer grupinho em cada espacinho. Então, aqui eu não preciso mais explicar pra vocês, porque o passo a passo, daqui pra cima, vai ficar igualzinho daqui. Tá bom? Tudo que fizemos aqui. Oito carreiras sem aumento, depois onze carreiras com aumento. Do mesmo jeitinho. Frente e costa, exatamente igual. Então, terminei aqui, olha, fiz a quantidade de pontos exatamente igual ao outro lado, aqui ficou o meizinho, tá vendo? Vou deixar essa parte aqui pra cava da manga, e aqui pro decote. Uma opção, tá? Porque eu vou dar uma continuidadezinha aqui, aproveitar esse fio. Aí, nós temos que fazer duas partes exatamente iguais, né gente? Porque nós temos dois ombros, né? Dois largos. Então, eu vou dizer pra vocês assim. Aqui, eu tenho, eu consegui 21 centímetros aqui, de largura em cada um. Se são quatro, 21 vezes quatro dá 84. E a minha circunferência é em torno de 88, mais ou menos, medindo pelo busto. Só que eu quero uma blusinha bem larguinha, então eu vou fazer com um metro de largura. Então, se eu tenho aqui 84, faltam 16 centímetros para um metro. Aqui no meio, eu não vou fazer aumento nenhum. Então, eu vou deixar esses 16 centímetros para aumentar debaixo do braço, nas cava da manga. 16 dividido por 2 é 8. Vou aumentar 8 centímetros de cada lado. Então, vamos começar aqui as uniões, que é pra gente depois dar prosseguimento. Eu preciso fazer aqui 8 centímetros de correntinha. Então, eu vou fazer essa parte aqui para baixo do braço. Então, eu vou fazer aqui as correntinhas. Fiz aqui, deram 16 correntinhas. Então, aqui ó, 8 centímetros, olha, 8 centímetros. Eu tenho 16. Por que que eu tenho 16? Eu preciso aqui ter múltiplos de 3, que é pra poder combinar o nosso ponto, continuar, dar continuidade ao nosso ponto, que ele pega 3, ó. 2 pontos e 1 de separação. Então, nosso pontinho é múltiplo de 3. Então, eu preciso que seja múltiplo de 3 mais 1, pra dar a separaçãozinha na hora que a gente juntar. Então, qualquer tamanho que vocês fizerem aqui embaixo, de correntinha, sempre vai ter que ser múltiplo de 3 mais 1. Agora, eu vou juntar com o outro lado pra fechar a minha manga, ó, a minha cava aqui do meu braço. Então, eu tô aqui com a minha, com a laçada, vou lá do outro lado, pego aqui, ó, a última correntinha do primeiro pontinho alto. Faço aqui um pontinho baixíssimo, faço uma correntinha pra não desmanchar, essa correntinha aqui não vai contar pra nada. E vou cortar o fio. Então, um lado, eu já tô aqui com a minha manga marcadinha, com a minha cava da manga marcadinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou fazer 16 correntinhas, 8 centímetros e pregar aqui. Só que aqui, eu não tenho esse fio aqui, não vai dar. Então, eu vou amarrar, ou dar uma laçadinha aqui com o fio e fazer as outras correntinhas, as 16 correntinhas e pregar de um lado e de outro pra fazer a minha cava. Agora, aqui no meio. Então, eu vou fazer só assim, ó, vou colocar o fio aqui, ó, pegando aqui duas laçadinhas, vou puxar esse restinho de fio, e vou fazer uma correntinha, e vou pegar aqui na terceira correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo. E vou fazer aqui uma correntinha pra não desmanchar, essa correntinha não conta pra nada. Então, eu fechei aqui. Vou fazer a mesma coisa que na parte de trás, tá, gente? Ó, mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer na lateral, e na parte de trás também a mesma coisa. Aproveitar esse fiozinho e fazer só uma correntinha aqui, que é pra fechar o nosso decote, e aqui do lado. Vamos lá! Então, eu já juntei, fiz as 16 correntinhas aqui nas laterais, e uma correntinha só aqui no meio. Então, estamos com todas as partes juntinhas, e a única coisa que vocês têm que prestar atenção, pra ver se estão todas elas do lado direito. A última carreira do lado direito, do lado direito, do lado direito, do lado direito, do lado direito. Pronto, pra ficar tudo certinho e bonitinho, né, gente? Então, vamos começar. Vou começar aqui nessa ponta, pra eu trabalhar aqui por cima dessas correntinhas, pra depois vocês saberem trabalhar por cima dessa. Vamos lá, então. Aqui, vou emendar o fio, aqui nesse intervalinho. Vou dar uma laçadinha aqui. E aqui também, gente, já arrematei, assim, escondi o máximo que eu pude os fiozinhos, que é pra gente não ficar cheio de fio aqui, atrapalhando a visualização, né? Vou começar aqui, ó, mais próximo, embaixo do braço, pra emenda não ficar muito aparente. Então, tô aqui, ó, nesse intervalinho, passo aqui o fio por dentro dessa laçadinha que eu tô na agulha, depois a gente arremata esse fio, faço aqui uma, duas, três correntinhas, que representam o ponto alto aqui nesse intervalinho, eu trabalho um grupinho. Tô aqui com meus dois pontos altos, faço uma correntinha. Fiz aqui a correntinha de separação, essa aqui é da emenda, pulo esse ponto de base, vou na próxima correntinha, vou fazer um ponto alto, e vou na próxima correntinha, e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular uma de base, vou na próxima, vou na próxima, vou fazer um ponto alto, vou fazer uma correntinha de separação, vou pular uma, e vou fazer um ponto alto em cada uma aqui de base, até chegar aqui ao final da correntinha. Cheguei aqui ao final da correntinha, sobrou uma correntinha, pulo ela, vou aqui no espacinho, epa, não posso esquecer de fazer a correntinha de separação. Vou aqui no espacinho, e faço o meu grupinho. Uma correntinha, vou no próximo, outro grupinho. E agora nós vamos trabalhando assim, até chegarmos aqui nessa união, onde é a parte da frente do nosso decote. Agora cheguei aqui, ó, no decote, onde fizemos uma correntinha. Aqui nós vamos fazer uma correntinha, correntinha, e vamos aqui na correntinha onde fizemos, vamos pegar duas alcinhas, que é pra ficar mais firme, e vamos fazer um, dois pontinhos juntos, na mesma correntinha, vamos fazer uma correntinha de separação, e vamos lá pro nosso grupinho, fazer, no intervalinho aqui, fazer o nosso grupinho novamente, e dar continuidade agora, conforme fizemos até agora. Então, toda essa volta aqui, nós já sabemos fazer, né? Então, a parte de trás, quando chegar aqui na emendinha, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, dois pontos altos no mesmo pontinho, e aqui trabalhar em cima das correntinhas, do mesmo jeitinho que trabalhamos aqui. Vamos lá pra gente terminar essa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz o último grupinho aqui no espaço, fiz uma correntinha de separação, vou aqui, ó, na terceira correntinha, do primeiro grupinho, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, aqui vou caminhar, com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto, e vou chegar a esse intervalinho aqui, com um ponto baixíssimo também. Subo, subo, subo uma, duas, três correntinhas, dou laçada, e vou começar aqui a fazer meu primeiro grupinho. Fiz o primeiro grupinho, faço uma correntinha, vou pro próximo intervalinho, e vou fazer outro grupinho. Então, agora, gente, que já fechamos toda a nossa blusinha, olha, já tá toda fechadinha, aqui na frente e atrás, e aqui nas laterais. Tá vendo? Aqui, ó, nas laterais. Então, agora é só dar continuidade, fazendo sempre o mesmo ponto. Um grupinho com dois pontos altos, e uma correntinha de separação, em cada intervalinho. E aqui, pra fechar, é sempre assim. Fez o último grupinho, fecha na terceira correntinha, caminha até o próximo intervalo, pra dar continuidade. Eu vou fazer esse ponto aqui, continuar com este ponto, até eu cobrir toda a parte do seio. Vou fazer aqui, eu acredito que aproximadamente umas 10, 11 carreiras a mais, neste mesmo ponto. Então, quando eu terminar, eu volto com vocês, pra gente dar continuidade para o restante, que é a finalização da nossa blusinha. Tá bom? Então, vamos lá, fazendo as nossas carreiras. Então, terminei aqui, as carreiras. Eu falei pra vocês que faria 10, mais pra cobrir todo o meu seio, o tamanho da blusa que eu estou fazendo, né? Ela, eu precisei fazer 12 carreiras. E vou dizer pra vocês, é porque o espaço aqui é pequeno, eu tenho 31 centímetros, 31, de lá da pontinha da alça, até aqui. Terminei aqui a última carreira, quer dizer, a última carreira pra cobrir o seio, pra ficar no mesmo ponto. E vou cortar o fio. Eu vou explicar pra vocês por que que eu vou cortar o fio. Vou fazer uma correntinha aqui, e vou cortar o fio. Cortei o fio. Vocês vão ver aqui que ainda tem um pouquinho. Tá? Só que, na pressa, não sei, na falta de atenção, eu comprei dois novelos, né? Mas, na hora que eu comprei, é porque aqui a luz está bem clara, e vocês percebem, tá vendo? Que essa é mais clara, essa é mais escurinha. Lá na loja, eu acho que a claridade não estava muito boa, quando eu peguei, eu peguei como se as duas fossem da mesma cor. Aí, o que que aconteceu? Só agora, quando eu fui pegar pra usar, é que eu vi que não é. essa daqui, ó, que eu usei até agora, é o rubi, e essa daqui é o vermelho. Então, tem uma diferença na tonalidade, mas a minha blusa vai ficar tom sobre tom. Tá bom? Então, porque eu já fui, inclusive, eu fui lá na loja, ver se eu conseguia trocar pela rubi, mas, infelizmente, não tinha mais. E aqui, às vezes, é muito, fui mais de uma loja, que aí eu ia até comprar, né, um outro rolo, um outro novelo do rubi, mas não encontrei nenhuma das lojas. Então, vou dar prosseguimento com a vermelha. Então, se vocês estiverem trabalhando com o mesmo fio, comprarem os dois novelo iguaizinhos, não cometer o mesmo erro que eu cometi, vou puxar aqui, pode dar continuidade daqui mesmo. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou dar uma laçadinha aqui, ou então, a gente pode até amarrar o fio, não tem problema, vocês façam o que for mais mais fácil pra vocês. Vou ficar bem aqui no centro do da minha cava, vou voltar um pouquinho. eu gosto sempre de começar debaixo da cava, porque eu acho que a finalização fica mais escondidinha, tá, gente? Então, ó, tô com as duas alcinhas aqui na agulha, passo por dentro das duas e já travei. agora, eu vou fazer assim, uma, duas, três, quatro correntinhas e vou fazer um ponto baixo no intervalo. uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo no intervalo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo no intervalo. Vamos trabalhar assim por toda a volta, por quê? Daqui pra baixo, eu vou fazer um motivo diferente, mais abertinho, tá bom? Então, vamos fazer assim até o final da carreira, quatro correntinhas e vamos pegando com ponto baixo no intervalo. Cheguei aqui ao final da carreira, falta fazer a última alcinha. Como nós vamos fazer quatro carreiras assim de alcinha, o que que eu vou fazer pra encerrar aqui, que é pra gente já começar no meio da alcinha. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos fazer isso em todas as carreiras como nós vamos terminar. Vamos fazer uma correntinha, vamos dar a laçada na agulha, vamos aqui, ó, no pezinho da primeira alcinha, onde começamos, vou puxar o fio e vou fazer aqui um ponto alto. Aí, eu fiquei com uma alcinha semelhante às alcinhas que eu já fiz, mas eu fico aqui bem no centro dela pra começar uma nova carreira. Pra gente não se perder, eu coloco aqui um marcadorzinho pra saber que eu comecei aqui, tá bom? então vamos começar aqui no meio dessa alcinha. Começando aqui, nós vamos fazer novamente as quatro correntinhas, três, quatro, vamos lá, aqui tá o fiozinho que a gente começou, depois a gente vai arrematar. aqui nessa alcinha aqui e vamos fechar com ponto baixo. Um, dois, três, quatro e fechar com um ponto baixo. E assim, vamos fazer por toda a carreira. Três, quatro, um ponto baixo em cada alcinha. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fazer mais uma alcinha, pegar aqui, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, pegar nessa última alcinha. Agora aqui, ó, o marcador tá aqui, começou aqui. Então, o que que eu vou fazer? Uma correntinha, vou dar laçada na agulha, vou lá onde tá o marcador, tiro ele, ó, tirei, agora eu vou, puxo o fio e faço aqui um ponto alto. aí novamente eu tô no meio da última alcinha, tá vendo, ó? Aí daqui eu dou continuidade. Se vocês sentirem dificuldade em fazer isso, não tem problema. Faz as quatro correntinhas, prega aqui. Aí depois você vai ter que trabalhar no meio da próxima alcinha, aí vocês vão com um ponto baixíssimo até chegar ao meio da próxima alcinha. Então, vamos dar continuidade. Então, eu comecei aqui, tô começando aqui no meio dessa alcinha. Então, já marco ela que é pra eu não me perder. Aí vou começar. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo e vamos dar continuidade do mesmo jeitinho que fizemos até agora. Então, estamos começando aqui a terceira carreira e vamos fazer mais uma que é a quarta. Cheguei aqui ao finalzinho, tem aqui a última argolinha, fiz as quatro correntinhas, fecho, começou a chover bastante. Não sei se vocês vão ouvir, tá, gente? Então, aqui, como é a última carreira, eu vou fazer também o fechamento do jeito que a gente fez até agora. Fiz uma correntinha, vou dar a laçada, posso tirar já o marcador, a gente introduz assim, ó, nessas duas alcinhas aqui, que é pra ficar bem firme, ó, puxamos o fio e aqui a gente faz um ponto alto. Fiquei no meio da última alcinha. Então, aqui, eu vou começar fazendo assim, ó, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais uma, que me dá a altura de um ponto alto. Vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto aqui também do lado. Então, fiz dois pontos altos aqui. São três, mas o último eu vou fazer aqui quando eu terminar. Então, eu fiz dois pontos altos, vou pra próxima alcinha, vou fazer um, dois, três pontos altos. Vou, sem fazer nenhuma correntinha, dou laçada, vou pra próxima alcinha e faço uma, dois, três pontos altos. Laçada na agulha, vou pra próxima alcinha e vou fazer novamente três pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda assim. Três pontos altos em cada alcinha, sem fazer nenhuma correntinha de separação. Cheguei aqui ao final, trabalhei na última alcinha, aqui na primeira, vocês lembram que eu só fiz dois pontos altos, agora, do laçado e vou lá fazer o terceiro ponto alto para completar o grupinho. Vou lá na terceira correntinha, introduzo a agulha e fecho e fecho com ponto baixíssimo. Fiz o meu último grupinho, ficou igual aos outros. Então, toda a volta ficou assim. Agora, vamos fazer a terceira carreira a terceira carreira de motivo, que eu fiz primeiro esses abertinhos, agora eu fiz esse, agora eu vou fazer a outra carreira. Então, eu não trabalho no primeiro ponto alto, trabalho a partir do segundo. Como eu já estou aqui em cima do segundo, eu vou fazer três correntinhas que representam um ponto alto, dou a laçada, pego as duas alcinhas do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui dois pontos altos, faço uma correntinha, dou a laçada, não trabalho em cima do primeiro, vou no segundo, faço um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Faço uma correntinha, não trabalho no primeiro, trabalho no segundo, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Uma correntinha, não trabalho no primeiro, vou pro segundo, faço um ponto alto e outro ponto alto. Então, vamos fazer assim por toda a carreira. O que que tá acontecendo aqui? Estamos voltando ao mesmo ponto que tínhamos aqui, quando iniciamos. Aí, o nosso motivo vai ser esse até o final. Até a gente alcançar o tamanho que a gente deseja. Quando eu terminar essa carreira, nós vamos começar novamente esse aqui, que é as quatro carreirinhas de pontos vazados. Pra depois fazer uma dessa e uma dessa. E assim vamos fazendo até conseguirmos o tamanho. Então, vamos lá terminar essa carreira. Pra eu começar essa daqui, eu vou voltar com vocês e depois vocês vão fazer sozinhas. Cheguei aqui ao final da carreira. Vai ficando bonito, né gente? Olha só. Muito bonito. Então, terminei aqui os últimos dois pontos altos. Fiz uma correntinha. Vou aqui, ó. Na terceira correntinha do primeiro grupinho, introduzo a agulha, puxo e fecho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, como eu falei com vocês. Agora, nós vamos começar a trabalhar com esse ponto vazado. Porque o nosso motivo daqui pra frente é esse, tá? Os pontinhos vazados e mais esses dois. Quatro carreiras de ponto vazado, mais uma de cada uma desse aqui. Então, vamos dar prosseguimento. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu tenho que ir aqui pro espaço, ó. Aí, eu vou. Caminho aqui com ponto baixíssimo. Então, entro aqui no espacinho com ponto baixíssimo e começo a fazer agora. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E no espacinho de uma correntinha, a gente faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E no intervalinho, um ponto baixo. Igualzinho nós fizemos essa carreira aqui. E as outras, fechada sempre do mesmo jeitinho que ensinamos aqui embaixo também. Então, vamos fazer assim até atingirmos o tamanho. Quando eu atingir o tamanho, eu volto aqui com vocês. Então, eu terminei aqui a parte do barradinho que a gente tá fazendo, ó. Deu um, dois, três motivos. Terminando aqui. Aí, eu fiz mais uma carreirinha de alcinha, como se eu fosse começar um quarto motivos. Porque a partir daqui, nós vamos começar a fazer só o barradinho. E aqui, ó. Vocês notem, né? Que ficou o tom sobre tom, como eu expliquei pra vocês, do fio. Agora, eu quero fazer esse barradinho. Dessa mesma cor aqui que eu reservei um pedacinho. Uma quantidade, né? Agora, aqui, ó. Terminei a alcinha. Aqui, eu não terminei a alcinha com pontinho alto. Fiz as quatro correntinhas. E prendi aqui no início da primeira alcinha. Deixei esse fio aqui pra gente arrematar depois. Agora, eu pego o fio, que é esse aqui, ó. Que eu comecei. Vou fazer aqui, ó. Faço uma alcinha aqui, ó. Pra ficar firme na agulha. A gente faz assim esse pontinho. Ou então, amarra. Aqui foi onde eu terminei. Vou começar aqui mesmo. Vou até aproveitar pra dar um... Pra prender um pouquinho esse fio, pra depois a gente arrematar ele. Aí, eu vou aqui e faço um ponto baixo. Ó. Fiz um ponto baixo, já tá preso. Agora, eu faço uma, duas. Duas correntinhas, porque com esse ponto baixo já ficou a altura de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Mais um. Então, ficaram dois, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos altos, contando com a primeira... Com o primeiro ponto alto, que é o ponto alto de correntinhas. Aí, daqui mesmo, eu vou pra próxima alcinha. Agora, eu já posso deixar aqueles fios todos lá atrás. Depois, a gente arremata. Vou aqui na próxima alcinha, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Três, tá? Dessa vez, é três. Vou aqui na próxima alcinha, prendo. Então, já utilizei uma alcinha pra fazer os sete pontos. Duas, três. Agora, um, dois, três correntinhas. Vou na quarta alcinha. Uma, duas, três correntinhas. Vou na quinta alcinha. E uma, duas, três. Vou na sexta alcinha. Então, esse ponto aqui, eu contei quantas alcinhas eu tinha e achei que eu deveria fazer múltiplo de seis. Aí, você vai depender da quantidade de alcinha que vocês fizerem. Pode fazer múltiplo de cinco, pode fazer de quatro, que não vai ter problema e não vai dar problema aqui no acabamento da blusa. Só que fica com mais lequinho, quanto menos espaço vocês derem aqui de alcinhas. Então, eu tô fazendo múltiplo de seis. Então, eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas. Aí, agora eu vou começar de novo. Aí, vou na próxima alcinha e vou fazer meus sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos, fiz dois, quatro, seis, sete, vou lá no próximo e prendo. Então, agora, depois que a gente faz o primeiro, a gente já pode contar assim, ó. Depois do lequinho, vamos dizer que isso aqui seja um leque. A gente faz uma, duas, três, quatro alcinhas. Que aí, a gente já sabe que quando chegar aqui na quarta alcinha é porque a gente já pulou seis espacinhos desse. E aí, dá tudo certo. Então, agora eu vou fazer uma, duas, três, prendo. Aí, eu já sei que eu já tenho o leque uma, duas, três, quatro. O leque uma, duas, três, quatro. Aí, a próxima já é novamente os sete pontos altos. E assim, nós vamos fazer por toda a volta. Tô aqui no finalzinho da carreira, fiz o leque. Um, dois, três, quatro. Trabalhei em cima da última correntinha, da última alcinha. Tá vendo? Deu certinho. Agora, eu tenho que juntar esse primeiro ponto alto aqui. Pra ficar assim, olha. A terminação. Então, eu vou aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Olha, ele fica igualzinho aos outros. Então, são doze. Eu vi, o meu aqui, deu doze gominhos desse. Doze lequinhos. Porque eu todo aqui, eu tinha setenta e duas alcinhas. Tá bom? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vou aqui nesse meiozinho aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. No primeiro, logo após o primeiro ponto alto. E faço aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas que correspondem a um ponto alto. E mais uma correntinha de separação. Dou a laçada na agulha, vou no próximo, ó. No intervalinho, entre um ponto alto e outro. E faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Dou a laçada e vou aqui, ó. No próximo intervalinho, entre um ponto alto e outro. E faço outro ponto alto. Uma correntinha de separação, novamente, vou no próximo, ó. Sempre assim. E uma correntinha de separação, vou no próximo. Faço um ponto alto. E uma correntinha de separação, vou no próximo. E vou fazer um ponto alto. Então, ó. Não esquece que aqui fica um... Como se fosse um pontinho alto aqui, mas é da alcinha da carreira anterior. A gente tá trabalhando aqui, ó. Entre os sete que nós fizemos. Então, agora ficaram dois, quatro, seis pontinhos altos. Tá bom? E separado por uma correntinha. Aí, agora, eu vou pegar em cada uma das alcinhas. Ó. Vou nessa alcinha aqui. Primeiro, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Vamos continuar o nosso ponto. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Enquanto tiver alcinha, eu faço um ponto baixo. Até chegar lá no meu lequinho de novo. Três correntinhas, um ponto baixo. Vou caminhando. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo. Terminei aqui na última alcinha. Fiquei com três alcinhas agora. Tá vendo? Já diminuiu. Aí, agora, eu vou lá. Esse aqui, ó. Sempre a gente... Cuidado pra não confundir. Nós vamos trabalhar aqui nos sete. Então, eu vou lá no intervalinho. Dou laçada. Fiz aqui o ponto baixo da última alcinha, ó. Vou lá no intervalinho do primeiro ponto alto. Pulo ele e vou logo no intervalinho. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E um ponto alto, ó. Trabalhei entre os sete. Aí, fica sempre aqui, ó. O sétimo e o primeiro pra fora. Porque a gente começa a trabalhar depois dele. Né? Aí, a gente conta, ó. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre separado por uma correntinha. Terminou? Vai lá na primeira alcinha, faz um ponto baixo. E vamos fazer as três correntinhas e prender em cada uma das alcinhas seguintes. Sabendo que vamos ficar com três curvinhas igual ficamos aqui. E vamos fazer assim até o final da carreira. Vai ficar muito lindo esse acabamento, tá? Final da carreira, já fiz as três alcinhas. Agora, eu tenho que prender aqui o lequinho, o primeiro leque. Então, eu pego o fio, vou lá na terceira correntinha. Deixando uma correntinha de separação. Introduzo a agulha, puxo o fio e fecho com um ponto baixíssimo. Que é pra ele ficar presinho dos dois lados, iguais os anteriores. Aqui, eu já tô em cima do primeiro pontinho alto. Cuidado pra não confundir com esse pontinho aqui que aparece, mas ele é da alcinha, tá gente? Então, vamos aqui nesse intervalinho aqui do primeiro pontinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou no próximo intervalinho e prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas e vou no próximo intervalinho e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e prendo com ponto baixo no último intervalinho. Então, eu vou ficar aqui em cima do leque sempre com quatro alcinhas dessas, ó. Quatro, tá? Terminei de fazer as quatro alcinhas, vou direto lá pras alcinhas centrais que são três. Vou lá na primeira, faço um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas, pego na segunda, faço três correntinhas e pego na terceira, né? Da carreira anterior. Agora, eu fico com duas alcinhas só entre um leque e outro. Agora, daqui mesmo, daqui mesmo eu vou começar a fazer as alcinhas aqui sobre o meu leque, ó. Cuidado pra não confundir com essa, a primeira é essa. Vamos aqui nesse intervalinho fazer um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, uma, duas, três, quatro alcinhas. Aí, a partir daqui, a gente vai na primeira alcinha, faz um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, prendemos na próxima alcinha, uma, duas, três correntinhas, prendemos na próxima, e agora daqui mesmo, ficamos com duas alcinhas aqui no meio, daqui mesmo a gente vai pro primeiro intervalinho, faz um ponto baixo pra começar tudo de novo. Então, essa é a última carreira que a gente tá fazendo pra dar esse acabamentozinho aqui nos nossos lequinhos e na barrinha da nossa blusa. Vamos fazer assim até o final. Cheguei aqui ao final, fiz as duas alcinhas de separação aqui entre os dois leques, vou unir aqui no primeiro com ponto baixíssimo. Uni com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar. Agora, aqui, depois, nós vamos arrematar esse fiozinho. Agora, vamos aqui, olha, vou mostrar pra vocês como ficou, ele é bem grande, né? Aí, o espaço aqui fica bem pequenininho, né, gente? Olha, olha como ficou lindo esse acabamento. Não ficou bonito, gente? Deixa eu puxar aqui pra baixo, que aí vocês veem sem a parte de trás, olha. Olha, como ficou lindo, amei, e tenho certeza que vocês também estão gostando. Agora, vamos fazer o acabamentozinho só de pontos baixos aqui nas cavas da manga e aqui no decote. Como eu disse pra vocês, o acabamento que nós vamos fazer aqui é tudo em ponto baixo. Então, eu fiz aqui, ó, pra mostrar pra vocês que aqui na cava da manga eu fiz dois pontos baixos para cada ponto alto aqui na beiradinha, tá? Dois pontinhos baixos. Só aqui embaixo, olha, onde tem a carreirinha dos pontos altos aqui, né, que é dois pontos altos separados por uma correntinha. O que que eu fiz? Dois pontos baixos no intervalo e um entre os dois pontos altos, tá? Quer dizer, eu continuei com o mesmo número de pontos, tá bom? Então, dois aqui, um no meio, dois aqui, um no meio, dois aqui, um no meio. Quando chega no ponto alto, são dois em cada espacinho de ponto alto. Então, as duas cavas do braço, da manga, né, foram feitas assim. Agora, aqui no decote, a mesma coisa. Dois pontinhos baixos para cada ponto alto aqui em toda a volta. Quando chega aqui na virada do decote, aí que eu fiz, eu volto aqui. Eu já vim fazendo tudo, né, vim fazer só esse pedacinho com vocês. Não tem dificuldade nenhuma, mas eu vim fazer porque é sempre bom para esclarecer, né, ó. Em cada pontinho alto, a gente faz dois. Um, dois. Ó, outro pontinho alto. Um, dois. Sem apertar, né, gente, que a gente vai deixar ele retinho, tá bom? Deixa eu botar assim para baixo, que fica melhor a visualização. Aí, ó, um pontinho alto. Um, dois. Outro pontinho alto aqui, ó, do leque. A gente pega sempre o pontinho alto da ponta. Um, dois. Agora, eu já tô aqui, ó, na viradinha. Aqui na viradinha, o que que eu fiz? Não tem um grupinho aqui com dois pontinhos altos? Acabei de fazer dois aqui, no lequinho, tá vendo? No ponto alto. E aqui, onde tem esses dois pontos altos, eu vou lá no meio dele e faço um ponto baixo. Agora, vou novamente lá para o ponto alto do leque, ó. Faço um, dois. Então, só aqui na curvinha, a gente pega no meio dos dois pontos altos que estão aqui na divisão de um lado para o outro, que é a parte aqui, ó, da subidinha da alça, tá bom? E agora, a gente continua fazendo, ó. Fiz dois, faço um, dois. Em cada pontinho alto, a gente faz dois por toda a volta, até terminar, só na curvinha que a gente faz umzinho aqui no meio do grupinho. Então, vamos fazer assim, vamos encerrar todo esse acabamento. A finalização também, vocês já sabem, é só pegar a agulha de tapeceiro, esconder o fiozinho e assim terminamos a nossa brusinha. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa brusinha. Ela ficou muito linda com esse acabamento e espero muito que vocês tenham gostado. A medida dela, ela ficou um tamanho M, bem larguinha, porque eu quis fazer assim, mas ela também dá até numa pessoa G, caso ela goste dela justinha. Gastei um novelo e meio de fio, aproximadamente, se vocês quiserem fazer maior, dois novelos dá e sobra também. Ela ficou com 50 centímetros de comprimento, um metro de largura, de circunferência, ficou com 20 centímetros de cava, tá bom? Então, assim terminamos mais esse projeto lindo, muito fácil de fazer, né? Demora um pouquinho porque é uma peça grande, mas foi muito fácil de fazer, muito simples. Espero que vocês gostem e que vocês façam aí, tá bom? Façam pra vocês ou façam pra vender. Peço que vocês deixem aí pra mim o like, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, compartilhem o vídeo com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!